Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, 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 au Miau, miau, miau 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 Au, au, au Amo os meus animaizinhos, a milha e seus bichinhos Me enchem de carinho, gira a milha e seus bichinhos Vamos juntos para a selva, gira a milha e encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A gira a milha e mostra pra você, vamos lá eu e você Na casa da gira a milha e sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopátono e o tucão A gira a milha e tem tantos amigos, que todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma Vamos juntos para a selva, gira a milha e encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A gira a milha e mostrar pra você, vamos lá eu e você Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Uma, ué, 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 ué Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da GiraMili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store. Envio para todo o Brasil. Mili, Mili, beijos pra você! Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Trans-Siberiana e Trans-Mongoliana! Mili, Mili, beijos! ABC, DFG, HIJK, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, E W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Quase, quase 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 virou Quase virou Obrigado.